Oi pessoal, eu sou a Ana Paula, eu sou o Rafael Prestes e esse aqui é o Vozes de Peso, podcast da Prix, a marca de produtos e serviços da Toledo do Brasil. Rafinha, hoje no nosso episódio temos um convidado ilustríssimo, muito mais do que especial. A gente promete e cumpre, a gente sempre traz vozes de peso aqui para o programa e esse cara que está aqui com a gente, quase 40 anos de Toledo do Brasil, sabia disso Ana? Mais do que a minha vida na Toledo do Brasil. Eu não vou falar aqui, senão vai entregar a mim. E é uma pessoa mais do que um profissional excelente, um amigo maravilhoso. Cara, um guru. Um guru. Guru da Toledo do Brasil. Conhecido por sua sabedoria e sua paciência. E ele vai compartilhar um pouco dessa trajetória que se confunde um pouco com a evolução da Toledo do Brasil e a evolução desse mercado. Então, seja muito bem-vindo, Genival Patrício de Araújo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Genival. Obrigado a você, obrigado a Rafa, obrigado pelo convite de a gente estar aqui falando um pouco da minha vida profissional na Toledo. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado o convite e não vem se limitar só ao profissional não, hein? A gente vai misturar muita coisa aqui porque nossa vida ali, né? Se confunde aí o profissional pessoal, a gente contribui tanto e eu sei que você contribuiu pra caramba. Vamos lá, vamos contar. Mas ó, pra soltar um pouco, né Aninha? A gente brinca, pra soltar a musculatura. Eu quero que você já chegue compartilhando com a galera uma curiosidade que quase ninguém sabe sobre você. Ó, Genival, tem gente que te conhece aí nessas quase 40 anos de empresa e duvido que tenha uma curiosidade aí. Vamos ver. Tem que ser inédito. Tem que ser inédito. É bastante inédito, né? Acredito que ninguém saiba disso, né? Mas eu tomei conta de uma chácara onde eu plantava hortaliças, né? Fazer insumos, né? Pra fazer essa plantação de verdura, alface, cenoura, couve, né? Então eu aprendi muito nesse período que eu era muito jovem, né? Eu tinha praticamente em torno de oito anos, né? Um pequeno produtor rural. Isso, eu fui convidado. Um pequeno genival do agro. E eu fui convidado, né? Pra auxiliar, né? Na maneira que eu podia, né? A dona Maria, né? Que eu trago ela no coração, que eu aprendi muita coisa com ela. Era uma senhorinha portuguesa, né? Que ela cuidava de uma plantação, né? E ela vendia essas hortaliças, né? E eu ganhei uns trocos também lá naquela época, né? Onde isso? Isso lá na Vila Maria Alta. Aqui em São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo mesmo? Isso, nos anos... Ali nos anos 71, 72. Ô, louco! Então quase virou um genival do agro. É. Por pouquinho não pisou ali o pezinho baixo pro agro. Eu acho que isso aí tá no DNA, porque hoje meu filho é engenheiro agrônomo. Ah, que legal, hein? É bem isso. Ah, que legal. Mas partilha com a idade que talvez ele, meu filho, nem saiba. Ah, mentira, você não contou essa? Sério? Não, não. Tem muita coisa que... Até ele vai saber em primeira mão? Passou batido? Passou batido. Até a esposa também passou batido. Gente, eles vão ver em primeira mão. Em primeira mão. Todo mundo vai estar sabendo em primeira mão. A não ser minhas irmãs, né? Aquelas... Ah, é. Então já põe aquela música pro TANTA, TANTA, TANTA em primeira mão aqui, ó. Com exclusividade. Quase perdemos o genival para o agronegócio. Quase, quase que ele virou do agro. E genival, aproveitando você contando um pouco mais do seu passado e tudo mais, a gente queria também saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional antes e depois da Toledo. Como que foi todo esse processo de você ter o seu primeiro emprego? Como que foi toda a evolução? Como que você foi parar na Toledo? E como que foi, desde então, essa sua trajetória? Até conta um pouco pra gente, né? Agora você falou que com oito aninhos você já estava mexendo lá com a terra. Sim, sim, já estava mexendo. Me contem como é que foi também essa parte de formação. Até ser o cara que chegou na Toledo. Essa parte sua de... Eu não vou dar spoiler de qualidade, então agora você conta. Mas eu quero, ó... Desde que você largou ali, ó... Fazer uma linha do tempo todinha ali pra gente. Mas é interessante que eu, desde os oito anos, eu sempre procurei ganhar uns valores em dinheiro, né? E eu fiz até saquinho de limão, cara, vocês saberem. Sério? Saquinho de limão, fechamento, saquinho de limão, eu fazia, né? Na época, né? Também, né? Pra ganhar uns troquinhos a mais também. E eu fui também, de certa forma, né? Um ajudante do meu amigo Filizola, que ela... Esse cara aí foi presidente do Banco do Brasil. Não, não, não. Nossa. E ele tinha uma idade já elevada, né? E eu acompanhava ele, né? Nas saídas, que aí é na avenida, né? E depois eu virei também, eu saía da escola e pegava o jornal, Folha da Tarde e levava pra casa dele pra ele ler, né? E ganhava uns trocos também. Caramba! Mas vamos falar da minha parte profissional, quando começou, né? Minha parte profissional, eu comecei com 13 anos, né? Eu comecei a trabalhar numa malharia, né? Ao longo do tempo, eu virei o auxiliar, né? Do rapaz lá, que consertava as máquinas de costura, isso, né? Depois eu comecei a me apaixonar um pouco mais pelo mundo mecânico, né? E eu comecei a estudar tornearia, tornearia mecânica, né? Aproximadamente com uns 14 anos. Nossa, bem novinha, né? Bem cedo. Bem cedo. E ao longo do tempo, eu fazia cursos particulares, né? Voltado pra ser cadete da força aérea. Não! Caramba! É uma frustração que eu levo pra vida, né? Porque eu não virei cadete da força aérea, né? Passei na primeira fase, na segunda e fiquei na terceira, né? Mas, enfim, continuei estudando. E na época eu fazia também o técnico mecânico. Isso já com 16 anos, né? Fazia o técnico mecânico. E no técnico mecânico, eu fui pra uma empresa chamada Francisco Blanes. Aliás, Bruno Peter, que era uma ferramentaria, né? Antes dela. Trabalhei nessa ferramentaria durante quatro anos e meio. Aprendi muita coisa com os italianos lá, né? E nessa época, né? Eu tinha um apelido, né? Que eu contei pra vocês, né? Ah, conta pra galera. É, é Guido. Guido? Guido. Guido. Eles me chamavam de Guido por ser pequeno, né? E franzino, né? É bem isso, né? Depois eu saí de lá e me formei como técnico mecânico, né? Eu fui pra uma empresa chamada Francisco Blanes, né? Isso já com mais ou menos quase 19 anos, por ali. Esse já foi como técnico mecânico mesmo? Isso. Fui como técnico, né? Legal. E nesse período eu era meio descontente, né? Com a minha vida profissional. Fiz muito teste por aí. E um dos testes que eu fiz foi na Lâmpada Sanduquim, né? Lá em Bom Sucesso. E lá tinha um albergue. Eita. Aí o cara falou pra ele, olha, Genival, você fez os testes, passou tudo, mas você tem que ficar no albergue aqui, né? Você mora longe, não sei o quê. Eu falei, olha, amigo, tô fora. Aí eu fui pra empresa Francisco Blanes lá, nesse período, né? Fiz os testes, passei também, né? Aí o presidente da empresa, que era só alvo, né? Lidava diretamente com ele, né? E eu comecei a desenvolver um trabalho lá, porque ele queria um técnico onde essa pessoa conhecesse a empresa dele como um todo, né? E ele me colocou na produção pra aprender, né? Ali com a galera mais antiga, né? Pra aprender todos os trâmites ali do processo. Não demorou muito, eu tava descontente, cara. Oi, Genival. Fui lá, pedi a conta com mais ou menos seis meses de empresa. Aí o cara falou, pô, Genival, gostei muito de você, não sei o quê lá. Fica mais um tempinho na minha empresa aqui. Vou te oferecer um novo cargo, né? E aí ele falou assim, vou te oferecer um cargo de encarregado do setor de fazer rosca lá nas peças. Eu falei, beleza, vamos lá, né? Isso já com 20 anos, né? Eu fui lá e peguei o cargo, modifiquei todo o setor. Nossa senhora. Um menino de 20 anos, com uma trajetória profissional imensa e chegou inovando. Isso, eu era da pá virada, né? Bem isso, né? Que a minha mãe falava, né? Você é um cara que nunca tá contente com nada. Eu falei, realmente não, ué? Eu quero mudar, né? E lá eu fui encarregado durante esse período, né? Fiz um trabalho muito legal, onde o processo todo acabou se mudando, né? E acabou tendo um ganho, né? Só que eu tinha um entendimento que a galera não manjava nada de medidas, né? E muito menos de desenho. Foi quando eu tive a ideia, né? De fazer uma escola ali dentro. Aí convidei algumas pessoas, né? Que tivesse a fim. E na hora do almoço eu tava ensinando elas lá. Desenho, paquímetro e micrômetro, né? Caramba! E nesse período, né? Quem aparece lá? O diretor da empresa. Eita! Com o braço cruzado, só olhando pra mim, né? Com aqueles raios, né? O que que esse moleque tá fazendo na minha empresa? O jovem tá fazendo na minha empresa. E ele falou, Seu Geni, bom, não interrompendo aí, mas na hora que você finalizar, você passa na minha sala. Ah, não, só aí que deu medo mesmo. Aí, eu falei, deu um gelo, né? Falei, o que que esse cara quer falar comigo hoje? Aí eu entrei na sala dele, ó. Ó, a partir de hoje, né? Você vai ter três vezes na semana, né? Pra dar o curso no período de trabalho da galera. E vamos aumentar esse grupo. Porque eu tenho uma ideia aqui, né? De implantação do sistema ISO na minha empresa. E o sistema ISO pede um comprometimento da galera e o conhecimento daquilo que tá sendo feito. E foi isso que aconteceu. Nessa época, a ISO ainda era uma coisa nova no Brasil. Nova, isso nos anos 84. Bem nova. E eu entrei numa sala com uma consultoria da GM e fiquei praticamente quase um mês ali só absorvendo, né? Que era o sistema. Já tinham aplicado, já não. Isso. Aí, eu não feliz da vida, passou um período, eu fui lá e pedi a conta de tudo. Aí, o cara falou assim, Genival, não faça isso, né? Pô, eu não tô legal, eu não tô contente com isso ainda. Porque mandar em pessoa é o ó, né, cara? Aí, eu peguei e falei, Genival, vou te oferecer um novo cargo, né? Você vai ser o técnico da área da qualidade, onde eu vou estar implantando juntamente com o meu filho lá. Que era o sistema ISO. Legal, hein? Aí, a gente começou a desenvolver todo esse trabalho, fui pra lá, né? Comecei a desenvolver esse trabalho juntamente com uma outra pessoa que, no futuro, ele foi meu padrinho de casamento, com o Roberto Carabetti, né? Que trabalhou também na turma. Isso lá na frente, eu vou estar falando isso pra vocês também, que é uma junção de histórias, né? E, nesse período, né, eu desenvolvi toda a parte do sistema ISO lá dentro, né? E, juntamente com o Sr. Álvaro, né, que era um senhor de visão, assim, longínquo, né? Conseguia ver as coisas bem longe, né? E era um cara que tinha mais ou menos uns 70 anos, cara. Mas era muito gostoso o trabalho com ele, porque ele tinha muito vigor de fazer as coisas, né? Aí passou um período novamente e eu lá de novo. Não tô feliz, cara. O Sr. Álvaro, eu vim pedir a conta novamente, porque eu desenvolvi um trabalho aí, mas não é bem isso que eu quero, né? Aí juntou ele e o filho dele, né, numa sala, né, bem enorme, com uma mesa enorme, quadro com todos os presidentes da empresa, né? E veio o cara também do RH tentando me convencer em ficar lá. E ele pegou aí e falou assim, ó, Gênero, já que não tem acerto contigo, né, eu não vou te mandar embora. Faça uma carta, né, entrega pro meu supervisor do RH e pra mim tá tudo feito. E foi isso que aconteceu. Eu saí da empresa, né, e... quando eu fui pra Toledo do Brasil, com praticamente 21 anos de idade, aproximadamente pra quase 22, né? E lá eu trabalhei na matéria-prima de início, né? E aí meu chefe, que era o Antônio Bassi, né, ele falou, Gênero, ó, você tem perfil pra trabalhar comigo lá dentro da produção. Eu não quero você aqui. Fica um período aqui, né, desenvolver um trabalho, né, e eu quero que você desenvolva um trabalho aqui na matéria-prima, depois eu vou levar você lá pra dentro, que é a área fabril, né, e processo de produção. A área de matéria-prima, o que que seria? A matéria-prima, onde entregava todos os materiais, né, que na época Toledo, né, a fabricação das balanças tinha muita peça com material fundido, né, e chapas, laminados, trefilados, né, ferro, bronze, latão, né, então, passava muita coisa ali, por ali, né. Certo. E eu fiz as sapate-chapas também, né, e depois o Antônio Bassi me mandou pra produção, né, e eu comecei a desenvolver um trabalho com ele lá. Só que eu, conhecedor do sistema ISO, né, comecei a fazer o quê? Comecei a fazer relatórios, né, relatórios, né, com todo o processo existente, né, que eu percebia que as pessoas ali, toda vez que faziam uma peça, faziam cálculos da mesma peça, era sempre a mesma peça. Então, eu comecei a desenvolver o quê? Um relatório, né, de aprovação daquela peça, né, que era a peça toda em ferro-fudido, então, tinha que fazer traçagem, né, dar um parecer de quantos milímetros ia ser tirado na peça, né, pro operador da máquina não matar a peça que era, né, e nem matar as furações também existente, nem a usinagem, né. Foi ali que eu comecei a desenvolver todo um trabalho, né, na área da qualidade, né, e peguei todo o processo, né, de produção da Toledo, né, e comecei nas furadeiras, depois passei pro torno, porque era tudo individual, né, os setores, né, chaparias, fiquei um bom tempo em chaparia também, onde aprendi muita coisa com um chefe lá chamado João Condessa, né, eram pessoas, assim, da vela guarda, né, que eu aprendi muita coisa com eles, muita, muita coisa, que fez com que eu seja o profissional que eu sou hoje, né, muitas pessoas passaram por mim, né, eu sou um pouquinho de cada um que passou por mim. Uma esponjinha. Isso, fui absorvendo, 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 só conhecimentos, né, e estudando também ao longo do tempo. Com certeza. Fui aprimorando a minha vida profissional, né, e lá na frente, né, surgiu o quê? Surgiu o Hermerson, né, que era a gerente da manufatura, né, e quando a gente começou a desenvolver o quê? Célula de carga na Toledo. É, então, você estava nesse momento que foi o... Para a empresa, acho que foi um diferencial, tipo, absurdo, né, na produção, né? Isso foi um diferencial bastante grande, né? O Hermerson me trazia os microfilmes, né, e eu colocava no projetor e fazia uma analogia entre a peça, né, e os microfilmes, fazia um croquis novo, entregava para ele, e ele mandava fabricar fora da empresa, tá? Sim. Foi aí que começou a surgir os primeiros corpos de célula de carga, né, e isso já nos anos 88, 89, né? E passou um período, né? É, porque vocês já tinham todo um projeto, em vez de mandar fazer, vamos tentar fazer aqui. Isso, vamos tentar fazer aqui, né, naquele momento, né? Foi um suprassumo da Toledo em termos da fabricação de processo de peças, né? Isso foi um momento ali da história da Toledo muito importante, né? Sim, sem dúvida, foi um divisor de águas, né? Porque você vê uma peça saindo do projetor de perfil, né? De projetor, né, de perfil, depois vê todo um setor hoje existente, onde abrange mais de 80 pessoas ali, pô, é muito gratificante, cara. Porque você pensar que você fez parte daquilo, né? Daquela construção toda. Daquela construção toda. Foi muito legal, cara. E depois, logo em seguida, né, a Toledo comprou um CNC e começou a fazer os primeiros corpos de célula de carga, onde eu trabalhei com o Rony, que era da engenharia industrial, né? Que era um puta, um cara que tinha um conhecimento muito grande, aprendi muita coisa com ele. E com o Gilmar, né? Nosso falecido Gilmar, que foi o pai, na minha opinião, ele é o pai da célula de carga na Toledo do Brasil, né? Onde eu aprendi muita coisa com ele também. E foi um excelente professor também. Ele e o Rony, né? E a gente começou a desenvolver toda uma sistemática, né, de tecnologia na parte de fabricação de células na Toledo do Brasil. Caramba, foi muita gente. Sim. E essa época, a primeira, a Toledo do Brasil, era em duas plantas, né? Isso. Essa primeira parte da construção da célula foi em qual planta? Era a planta lá da anuidade de Ipiranga. De Ipiranga, né? De Ipiranga. A gente tinha uma planta em Ipiranga e em Santo Amaro. Santo Amaro era... Santo Amaro era uma mecânica um pouquinho, uma mecânica mais pesada, né? Sim. A gente fabricava a peça para eles lá. Entendi. Já o CNC veio quando a gente estava em São Bernardo, já? Não, já. Não, estava no Ipiranga. No Ipiranga, né? No Ipiranga. O primeiro CNC foi no Ipiranga, né? Foi lá, já. E hoje, se você for lá, onde era a fábrica da unidade de Ipiranga, é o atacadão. É o mercado. E eu entrei lá, cara, uma vez, né? E fui até onde o departamento da qualidade estava. É um departamento de frios, que vende frios. Sério? É muito legal isso, você entrar num local onde era uma fábrica de balança, depois virou um atacadão, cara. Chegou para a esposa, está vendo aquela mussarela ali? Você estava ali, né? É bem ali mesmo, cara. Uma coisa muito bonita, que é a parte que você falou, que você absorveu um pouquinho de cada pessoa que foi passando ao longo da sua vida. Sim. E você citou alguns nomes que fizeram parte da sua história dentro e fora da Toledo. Sim. Visando, vendo por essa parte de saber que tantas pessoas contribuíram para você ser o genival que você é hoje, tem alguma pessoa em específico que você lembra com muito carinho de lá de dentro da Toledo do Brasil? Olha, não é clichê não, mas eu lembro de uma pessoa que eu me espelhava pela ética, pela postura, de certa maneira até pela bondade e pela forma de falar. Foi o Sr. Ricardo Regla. Muitas pessoas têm estado. Conta para o pessoal aí quem era o Sr. Ricardo Regla. Eu tenho muita saudade dele também, porque foi uma pessoa assim que quando passava ali no setor, ele falava bom dia, né? E o Sr. Ricardo Regla, ao longo da minha vida dentro da Toledo, eu participei de muitas comissões de fábrica, muito grupo de trabalho, e a gente acabou se conhecendo um pouquinho melhor, né? E teve um momento também que eu falei até para vocês, né? Na reunião anterior, né? Que a Toledo estava em greve por um período de quase três dias, né? Eu já não fazia parte dessa comissão, né? Mas ele me viu lá fora na calçada, na frente da Toledo, isso no Ipiranga, né? Ele falou, Genival, o que está acontecendo com a minha empresa, né? Eu falei, olha, o Sr. Ricardo, né? Tem um grupo de pessoas que quer uma situação, né? E a Toledo quer uma outra. Então, vamos fazer o seguinte, né? Já que o Sr. está me pedindo que eu também reúne essa comissão existente hoje, né? E leve para dentro, para dialogar, vamos fazer isso, né? Porque através do diálogo, né? Sr. Ricardo, a gente vai conseguir algo melhor, né? A gente levar para os extremos, o que o Sr. está querendo fazer, levar para a justiça, isso aí vai levar mais tempo, e eles vão ficar parados. Então, vamos fazer o seguinte, né? E naquela época, as greves eram ferrenhas, eram fortes, né? Isso em que ano, mais ou menos? Isso nos anos 90, por aí. Entendi. É, 90. E ele falou, então faça isso, Genival, traz o grupo aqui, né? E vamos conversar, né? E foi isso que foi feito aquele dia, né? E levou o grupo, né? E chamei as pessoas, né? Que estava meio ilícita, assim, de entrar ou não entrar, para acertar o que eles queriam também, que era, né? Aí entrou o grupo, né? E logo em seguida, o Sr. Ricardo me chama, né? Também, né? Porque eu não fiz parte dessa reunião, só reuni a galera. Você fez meio campo ali. É, eu entrei, né? Eles acertaram tudo, né? E foi na hora que o Sr. Ricardo estava na ponta da mesa, né? E ele fez uma reverência para mim. Nossa. Um senhor de praticamente quase 80 anos, né? E fazer uma reverência, né? Pelo que ele me conheceu, né? Sim. Lá atrás, né? E por algum dado momento, eu acabei ajudando, né? A empresa no todo, né? Ele fez a reverência e falou, né? Eu fiquei até meio sem jeito na hora, né? Um jovem de 22 anos, né? Sim. Praticamente, né? E ele fazer uma reverência para mim e agradecendo, né? Que ele pegou e falou, olha, através do diálogo, a gente vai mais, muito mais longe. E se abaixou e curvou-se. Ai, que bonito. Ela marcou, né? Marcou, para mim, marcou, né? Marcou a postura de... de pessoa que eu conheço, né? Que eu conheci, né? E... E... Percebi que era realmente tudo isso o que eu imaginava dele. É. O senhor Ricardo, até aproveitando para falar para o pessoal, né? Para quem não conhece, né? Foi o nosso... Presidente da... Presidente do Brasil. Antes mesmo do Paulo Regra. Antes mesmo do Paulo Regra, seu filho. E muito da empresa, dos valores da empresa... Tem base... Tem base nos valores pessoais do seu Ricardo. Isso é um negócio bem legal. As nossas relações... Certo. Seguem muito os conceitos que ele acreditava. Até mesmo no dia a dia, né? Sim. Das questões de... Na Toledo, a gente tem muito esse negócio de passar um pelo outro, dar um bom dia. As relações amigáveis que a gente tem entre um e outro, o respeito, o diálogo... Pode parecer meio... Até meio estranho a gente falar isso, né? Mas em épocas de empresas grandes, multinacionais... A Toledo é líder do mercado. Não é uma empresa tão gigante. E ela consegue ter esses valores humanos muito presentes nos seus negócios, nas suas relações, né? Sim. Eu falo mais ainda, Rafa. Eu acho que a Toledo é... Desculpe a expressão, né? Mas... Tão abençoada, né? Em todos os sentidos, né? Que a gente passou por um período de pandemia. Sim. Onde as empresas estavam se quebrando, né? E também teve um momento, em 89, que teve uma crise do petróleo, né? Teve a troca de governo do Fernando Collor, onde a Toledo foi pegar dinheiro emprestado lá fora para pagar os funcionários, né? Nossa. E isso ocorreu, porque o governo Collor pegou o dinheiro de todo mundo. Foi. Foi um momento também crucial aí para a Toledo, né? E onde muita empresa quebraram, para quem não conhece a história, teve pessoas que faleceram. Teve pessoas que morreram em função disso. Sim. Essa é a história que eu deixo para os mais jovens aí que não conheceram o governo Collor de Melo, né? Mas vamos falar do Paulo, do senhor Ricardo Regla, né? Aí passou um, nesse momento que ele foi pegar dinheiro para pagar os funcionários, ele pagou com juros e correção, os 15 dias que ficaram para trás. Qual empresário que faz isso, meu amigo? Que tem a ética de fazer isso. A preocupação também da empatia do colaborador. Sim, porque ali todo mundo é família, porque atrás de um funcionário tem famílias, né? Sim. É bem isso, né? E o elo de ligação com o senhor Ricardo acabou se um pouquinho fechando ali, cada vez mais, né? E sempre quando ele passava no meu setor, ele fazia questão de ir lá e falar, meu, bom dia. Bom dia, senhor Genual. Bati ele nas minhas costas e ia embora. E teve um momento que ele passou, Genual, que falou para mim, estou com essa bolsa aqui, eles usavam uma bolsa marrom, grande, né? Ele falou, olha, eu comprei uma outra bolsa, você não quer essa para você? Eu falei, é lógico que eu quero, senhor Ricardo. Vou levar com o maior carinho lá, tem umas coisas em casa que eu vou colocar ela, né? E o senhor Ricardo era bem isso, cara. E quando a gente fazia a hora extra lá, à noite, né? E por volta de seis e meia ele passava para ir embora, ele dava um tchau também, né? Passava indo na qualidade, eu estava por ali, ele dava um tchau. E teve um momento também que eu lembro, né? Que ele falou, olha, o Genual, estou com uma caixa de bombom aqui, ó. Você distribui para a galerinha que está próxima de você aqui. Foi isso que a gente fez, né? Era bem isso, né? E passou alguns anos, né? E durante um período, né? Que ele não estava muito legal, o senhor Ricardo, né? Passou na minha sala, né? De manhã, bateu nas minhas costas, sempre que ele fazia isso, né? Dava um bom dia. E ele agradeceu a minha pessoa por tudo que eu tinha feito pela empresa dele. Eu achei muito estranho isso, cara. A gente vê essas coisas... Hoje, com o passar do tempo, a gente vê essas coisas na vida, parece que é um... Independente da crença de cada um, existem sinais, né? Sim. Sinais mesmo. É. E ele deu um tchau para mim, passou três dias, eu fiquei sabendo que ele faleceu. Nossa, mulher. É, para mim foi uma tristeza danada para mim, né? Porque eu, de certa forma, considerava ele muito, né? Uhum. Fazia parte do meu dia a dia ali. Sim. E agora eu faço uma pergunta. A gente fala... Eu meio que afirmei, mas queria saber de você. Esses valores deles, acredita ainda que existem na torre do Brasil? Sim. Forte. A gente está conseguindo alimentar a empresa ainda disso. Manter. Sim. Eu falo... Eu falei até... Até peço desculpas, eu afirmei. Eu enxergo isso de... A gente teve um programa com a Luzinete, ó. Beijo. Beijo, Luzinete. Também falou muito bem, contou muitas histórias do seu Ricardo. E aí... E eu vejo isso. Eu vejo, tipo... Uma conexão entre essas características humanas no jeito da empresa fazer negócios. É difícil, né? Mas... Eu queria saber de você. Eu estou enxergando errado? Está certo? Está certo, sim. Está certo. É a forma também como enxergo. Quando você tem uma linha reta nas coisas, fica muito mais fácil os entendimentos, né? O respeito entre empresa e funcionário, né? Então, o ganho é muito grande, né? Muito grande mesmo. Não é à toa que a Toledo é... Hoje é a Toledo do Brasil. Certo. E falo assim, Toledo do Brasil porque... Ela é a primeira, cara. No sistema de pesagem. Frutos de cada um que passou ali, que acreditou na ética da empresa. Perfeito. E agora eu vou voltando a falar da empresa. Vamos falar de evolução antes disso daí. Porque o seu Ricardo, você pegou ele ali no Ipiranga. Sim. E depois teve um arco legal que foi a unificação das plantas. Isso. Também a gente contou um pouco da história da empresa, mas a empresa tinha uma planta no Ipiranga, uma planta em Santo Amaro. Isso. E foi uma forma estratégica de unificar essas plantas e a gente veio para São Bernardo do Campo numa estrutura que já estava meio que quase esperando por nós. Isso. Né? Então... E como foi isso daí? Olha, era um momento aguardado por todo mundo, porque a Toledo estava crescendo, cara. Aquilo... A unidade Ipiranga estava... Tinha pouco espaço. Já estava ficando pequena demais para a Toledo. Estava ficando. Tanto é que a gente, quando passava pela matéria-prima, a gente tinha passado de ladinho. De ladinho. Um gordinho não passava ali entre os paletes, entendeu? Não tinha muito espaço. E existia também o problema de custo, né? Sim. Fabricação em Jurubatuba, fabricação Toledo. Então, a logística ali, né? Tinha muito custo, né? Por parte da empresa. Então, o grande desejo mesmo do senhor Ricardo era unificar a planta de Jurubatuba com a planta do Ipiranga, né? E justamente nesse momento eu era presidente da CIPA. Você? É. Ah, rapaz. Eu era... Que delícia. É, que delícia. Um momento maravilhoso. Foi um momento de transição, né? Que a gente tinha que se preocupar de ninguém se machucar. Sim. E hora a outra eu ia lá para a planta de... De São Bernardo. De São Bernardo e Ipiranga. Aham. E foi um momento de transição que a Toledo não parou. A mudança foi acontecendo ao longo... E a máquina rodando. Isso. A máquina rodando e se produzindo e se vendendo o balanço, né? Foi um momento bastante crucial, assim, né? Onde teve que ter o esforço de todo mundo, né? Ah, um baita num planejamento ainda seguindo a ISO. Isso. E ainda o presidente da CIPA. Ninguém se machucando. Ninguém se machucando, né? Teve alguns momentos que você teve que ser um pouco mais enérgico para não causar um pouco... Um acidente maior, entendeu? Foi bem isso. Mas no final, né? Saiu tudo beleza, né? E hoje nós temos uma planta maravilhosa aí que é a planta de São Bernardo. É que também não para de crescer, né? Não para de se modernizar. Isso. Não está faltando espaço já lá. É, não fala isso. Não fala isso. Está crescendo muito. Cada vez crescendo mais a planta da matriz em São Bernardo do Campo. A gente vê, né, que a toleira do Brasil, eles têm muito esse investimento na parte de continuar evoluindo e continuar crescendo a empresa e trazendo também novas... Tecnologias. Novas tecnologias. E dentro dessas novas tecnologias eu tive um projeto, né? Ah, agora sim. Agora eu quero saber um pouquinho mais sobre. Esse projeto aí demorou praticamente 18 anos para sair do papel, né? Mas a gente conseguiu. Né? Como dizia o Gilmar, que era o pai da célula de cá. Eu falei, Genival, você não vai desistir nunca dessa ideia. Eu falei, não, enquanto eu estiver na Toledo, né? E tiver forças aqui, eu estou falando e estou tentando buscar isso, né? Uma performance melhor, né? Na parte de meteorologia na Toledo, né? O que que é isso? Foi a compra do tridimensional, né? Na Toledo, né? Chegou praticamente em 2022, no final de 2022, né? Na Toledo do Brasil, né? E chegou primeiro o tridimensional da Toledo, né? Genival, como uma pessoa leiga que sou, o que é um tridimensional e o que que ele faz? O tridimensional, né? É uma máquina que busca uma medição muito mais precisa, né? Dezenove décimos de milésimo. Nossa! Praticamente é pegar seu fio de cabelo, né? E cortar em cem vezes. Um sentido figurativo, né? A precisão é essa, né? Nossa! Então, como a Toledo estava indo para um caminho de fabricação de sela de carga onde buscasse uma tecnologia um pouco mais avançada também, a gente precisava buscar também uma medição um pouco mais avançada, né? E foi meu projeto, né? Desde quando a gente começou a fabricar sela de carga na Toledo, né? De buscar uma tecnologia um pouco mais avançada para medir as células de carga. Porque hoje a sela de carga, não só a sela de carga, mas outro tipo de peça que tem uma precisão maior, né? exige, né? Uma máquina que busque as medidas mais correta possível. A medida mais correta possível vai dar menos ajuste na sela de carga, menos custo, menos trabalho para todo mundo. Sim. E como que essa máquina funciona assim? Só por curiosidade mesmo? Essa máquina, ela funciona através de um programa que você faz inicialmente, né? Através de alpoupamento, né? Nas medidas que você quer. feito o programa e depois você solta a máquina e ela tem repetibilidade em séries da mesma peça a ser medida. Nossa! Então, se eu perdia... Hoje, vamos falar de célula príctis, né? Se eu perdia praticamente quatro horas para medir um corpo inteirinho, né? Hoje, nós medimos em sete minutos. Nossa! Sete minutos e dezoito centésimos. Não, é absurdo. É absurdo. Eu tive a experiência de ver a máquina. A gente fez uma matéria, né? Sim. Até vou permitir, vou deixar o link aqui depois do episódio nos comentários da Tolendo, que é a nossa revista interna, onde o Genival, junto com toda a equipe lá, apresenta um pouco da história da máquina, né? Sim. Essa matéria saiu até na Alemanha, né, Genival? Sim, sim. Foi para o diretor lá da Alemanha, que quando eu fui, eu apareci lá, né? Isso em 2015, né? E houve um... Foi o seguinte, vamos falar um pouco da história. É isso que eu ia falar. Você falou que foi dezoito anos na luta ali. Não, eu acredito. Eu acredito. Desistir nunca, render-se jamais, né? Foi bem isso mesmo. Aí, em um dado momento, né, eu tinha recebido o convite das AIS, né? Para conhecer a sede lá na Alemanha, né? Porque eu tinha um amigo que trabalhava lá, né? E... Hora a outra... Em 2015. Hora a outra, ele aparecia na Toledo lá, que era o Carlos das AIS. Ô, Genival, e aí, como é que está o nosso projeto? Falei, por enquanto, o pessoal está analisando. Não saiu do papel ainda, né? Aí, falou, é o seguinte, Genival, vou fazer um convite para você conhecer a nossa planta lá na Alemanha. Falei, porra... Nossa, que legal. Que legal, cara. E aí, mas como é que vai fazer, né, cara? Eu praticamente não tenho custo para ir para a Alemanha, né? Não, fique tranquilo que a sede e as AIS pagam para você lá. Hotel, comida, pode ficar tranquilo. Você vai precisar só verificar aí, Catoleta, arranjar fundos, né? Se é caso você queira ir para a Alemanha, é lógico, né? E... para estar indo para a Alemanha conhecer todo o processo, né, da fabricação do tridimensional, né? E na época, eu tinha feito alguns estudos, né? Eu fiz com a Mitutoyo na compra da máquina, fiz com a Exagon, fiz com a ZAIS, né? Técnica tridimensional, né? Fiz um dossiê e apresentei para a empresa ao longo do tempo e fui renovando. Atualizando esse dossiê. Atualizando esse dossiê ao longo do processo, né? Até 2022. Foi bem isso. Em 2015, né? Como eu falei, eu recebi o convite, né? Para ir para a Alemanha, né? Mas só que eu não tinha fundos, né? Não tinha. Aí, em um dado momento, eu estava descendo um levador juntamente com o Dimas. Boa. Ele chegou, que era o diretor-presidente da Toledo, né? Ele bateu nas minhas costas e falou, E aí, tudo bem com o senhor? Eu peguei e virei. Olha, comigo tudo bem, mas está faltando algo. Mas o que está faltando, senhor Eugênimo? Ele falou, eu recebi um convite para ir para a Alemanha, né? Para conhecer o tridimensional lá, um pouco mais a fundo, né? Para dar um respaldo se é ou não é a máquina apropriada para a gente comprar para fazer as nossas medições aqui na Toledo, né? Eu falei, Sério, Genival? Falei, Sério. E aí? Recebeu o convite de quem? Falei, do pessoal lá da Zaz, né? Você tem o folder que eles mandaram para você, o e-mail, algo, né? Falei, tem, senhor Dimas, vou te mandar. Falei, manda para mim, que eu vou dar uma analisada. Aí, por volta de uma e meia da tarde, eu falei, pô, acho que não vai virar mais uma vez. O pessoal não está nem aí que eu estou falando, né? Já estava um pouquinho desacreditado, já. Naquele dia eu estava meio assim mesmo, né? Oh, meu Deus. Aí eu falei, poxa, não vai virar nada isso aí, isso aí vai ser mais um jogo de história. Aí, por volta de uma e meia da tarde, quem liga para mim? O Vezaro, né? Hoje é meu supervisor. Sim. O Vezaro também foi meu estagiário, foi o primeiro estagiário. Quero frisar aqui, né? Tem até história para contar, mas depois, aí continua, eu sei que está interessante. É, daí ele falou, Genival, você tem passaporte? É o meu amigo, eu não tenho passaporte, nunca saí fora do país, cara, muito menos do estado. O mais longe que eu fui foi por litoral, cara. Ele falou, não, quando eu chegar, né, eu vou te ajudar, você fazer o passaporte, mas passaporte para que, Vezaro? Né? Recebi o convite, né, que para você também, né? Eu e você, nós vamos para a Alemanha lá. Olha só. Eu falei, não acredito. Mas você, quem comentou com vocês? Foi o Pedro da Rosa, que era o meu gerente na época, né? O nosso Pedro da Rosa pediu para falar para você que vai os dois lá verificar a máquina lá, vocês vão trazer informação, e vamos tentar viabilizar a compra dessa marca. Falei, não acredito. Olha só. Eu fiquei flutuando, né? Falei, é agora, né? Agora vai. Agora vai, né? Aí fomos para a Alemanha lá, conhecemos toda a sede das AIS, todo o projeto deles lá. Ficamos lá aproximadamente 12 dias, Participamos de vários palestros lá dentro, até de óptica. que eles queriam realmente mostrar a qualidade que eles têm para Toledo do Brasil. Isso, foi isso mesmo, Eles queriam mostrar que o equipamento era bom. Sim. E realmente é bom. É. E logo em seguida, a gente voltou para o Brasil, com aquele projeto em mente, com vigor mais ainda, né? Mas só que nós entramos em um processo de recessão naquele período. e a Toledo deixou de lado o projeto, né? Uma segurada. Uma segurada. Em 2022, ela acabou comprando. Olha só. Nesse período, você acreditou que... Ah, não vai virar. Não, acreditei. Acreditava? Até o fim? Acreditava. Acreditava, porque... É verdade, porque, hora ou outra, né? Eu era consultado pelo Minarro, que é o gerente da manufatura. Sempre ia perguntando, E aí, Genival, como é que está o projeto lá do Tridimensional? E o Minarro, né? Deu um suporte bastante grande para a compra dessa máquina, né? Ele e o Freire, né? Uhum. Né? Foram pessoas, assim, que foram chaves, né? Para trazer essa máquina para a Toledo do Brasil. Pô, na hora que chegou essa máquina, eu fiquei felizão da vida, né? Aí, eu recebi uma ligação do Minarro, né? É. O Minarro falou, Genival, vai lá e abre o contêiner. Ah, meu Deus. Foi mesmo? Foi mesmo? Foi, foi isso mesmo. Foi tipo abrir a porta da esperança, assim. É. O bizarro tirou foto lá, né? Falei, pô, que legal, cara, né? Foi bem isso que aconteceu no dia, né? Cara, que construção. Foi show, foi show, foi show. E, assim, quando que você teve o primeiro contato com a ideia de uma máquina tridimensional? Porque, tipo, você já tinha cotado com outras empresas, você citou, tipo, 18 anos atrás, de onde que você viu isso daí? Na verdade, foi em feiras, né? Feira? Feiras que eu participava, né? Principalmente a FEMAP, né? E tinha muita coisa de tecnologia. FEMAP? É. Aqui em São Paulo? Em São Paulo. E tinha muita coisa de tecnologia novas, né? Eu via que os outros departamentos estavam deslançando na parte de tecnologia e que a qualidade estava ficando um pouquinho para trás. Então, eu acho que, eu acho que deveria ser em conjunto, né? Sim. os dois juntos, né? E em um dado momento parou, né? Isso, né? E eu sempre buscando informação, novas máquinas, inclusive eu tenho até o rugosímetro também, que a gente acabou trazendo para o Leiro Brasil, que também foi um... O que que é? Rugosímetro. O rugosímetro? O rugosímetro, né? É um equipamento totalmente digital, né? Que é para medir a rugosidade da célula de carga também. Nossa! Jura? Tem isso também? Era um projeto antigo também que eu tinha, juntamente com o Anderson, né? Então, foi uma inovação de tecnologias. O rugosímetro foi um deles. E logo em seguida foi a máquina tridimensional, né? Que legal, né? Que ajudou todo numa construção, né? De novas tecnologias, né? Para a busca da colagem do gate ali. Porque para colar o gate precisa ter uma rugosidade perfeita. Certo. Senão ela não adere. Entendi. E esse instrumento, a gente não tinha parâmetro. A gente fabricava as peças, mas não tinha parâmetro nenhum. A não ser que a gente mandasse para uma outra empresa medir essa rugosidade. Nossa! Ó! Eu vou até aproveitar e emendar uma aqui. Tá. O Genival, a gente percebe, né? Você está sempre... A gente marcou no texto. É um eterno incomodado. Então, isso que eu ia falar, que numa conversa que a gente teve, ele mesmo falou que ele é um eterno incomodado. Eu falei, já vou emendar, porque assim, nas outras empresas, você contou um pouco da sua história, chega uma hora e você falou, cara, aqui não é para mim, eu quero mais. O que deu a entender para nós é isso. Sim. Você deixou um legado, você arrumou o terreninho ali. Sim, sim. O pessoal já vai poder colher aqui, fazendo uma alusão do agro-genival. Já pode continuar a plantaçãozinha. A terra já está ali adubadinha. Aí você ia e falava, vou para outro lugar, eu quero mais. É isso mesmo. Dentro da Francisco Blani, você conseguiu vários segmentos, né? Fiz até uma escolinha lá. É, sim. E aí você veio para a Toaleta do Brasil. Sim. A Toaleta do Brasil, você mudou, começou nessa parte de matéria-prima, com a qualidade. E depois, e aí, o que foi te fazendo? Você não chegou nesse ponto, tipo, não é aqui. Sempre teve algo. Por quê? Porque... Você vislumbrava o crescimento, seria estimulado, conta para nós. Eu era estimulado pelas pessoas existentes dentro da empresa, né? E eu via um potencial enorme de crescimento ali também, tanto por parte da empresa, como das pessoas que trabalhavam comigo, né? E a gente acabava se desenvolvendo, né? E era uma busca de conhecimento, né? De insatisfação por algo, sempre com o intuito de cada vez melhorar mais o seu meio ali e atingir um objetivo maior em pouco tempo. Essa sempre foi a minha intenção também, né? E buscar uma performance melhor, né? Do sistema da qualidade, né? E nos anos 92, 93, veio o nosso gerente, Rubens Centomo, que ele é o pai da ISO na Toledo, para quem não sabe, né? Eu não sabia. Começou com ele. Rubens Centomo, a Rosa também, né? Rosa e o Gushi, né? Trabalham conosco até hoje, né? Luchi, né? Acho que é Luchi. Luchi. Luke. Agora não sei. Rosa, depois a gente... Corrige a gente, por favor. Eu falo Luke. É Luke, é Luke. Luke. Então, a gente trabalhava todo mundo junto ali, né? E começou a sair o sistema ISO naquele momento. E ao longo desse período do sistema ISO, né? Começou-se a criar vários grupos internamente dentro da Toledo, para a gente atingir o objetivo. Porque o sistema ISO quer o quê? Comprometimento de todo mundo. Somente na fase inicial da coisa, né? Que é muito trabalho. Sim. Ah, imagino. Se você engajar bastante gente, fazer todo mundo ficar comprometido, para depois o negócio meio que... Andar sozinho. Rodar. Rodar sozinho. E foi isso que a gente fez, né? Ao longo de alguns anos, né? Eu fui um difusor do sistema ISO também. Tinha... Tinha dia lá que eu ficava até nove e meia da noite na Toledo. Nossa. Era bem isso. Era muito trabalho. Muito trabalho. Muito comprometimento de muita gente, né? E a gente atingiu nossos objetivos quando a gente foi, pegou o primeiro certificado do sistema ISO. Olha só. Foi um trabalho grandioso de todo mundo naquele período. Uma conquista de todos, né? De todos. De todos. Genival, aproveitando que a gente que conhece o Genival, eu acho que nessa conversa as pessoas estão conseguindo perceber um pouquinho também, é que você é uma pessoa que gosta muito de aprender. Isso. É uma pessoa que gosta de estudar, é uma pessoa que gosta de fazer cursos, é uma pessoa que está sempre ali se atualizando. Perfeitamente. E de onde que vem toda essa sede por conhecimento que você tem atualmente? É uma coisa que já vem de você ou que foi uma coisa que, ao longo do tempo, você foi se dedicando? Então, eu fiquei imaginando, né, essa pergunta agora, né? E veio na minha cabeça o meu tio. O meu tio era projetista de moldes plásticos, né? Naquele período, né? Eu era muito novo também. Ele tinha uma biblioteca dentro da casa dele, né? Legal. Hora ou outra, eu estava sempre lá buscando um livro para ler, né? Porque ele tinha, assim, bastante livros, né? Ele tinha livros de literatura, eu gostava muito da parte de livros técnicos, né? E comecei a pegar esses livros e comecei a ler. Foi quando eu comecei a me interessar pelo mundo mecânico. Olha só. E quando eu comecei a estudar, fiz um curso de tornearia mecânica, né? E, ao longo do tempo, fui fazendo vários cursos. Hoje eu estou com 76. É bastante coisa. É muita coisa, né? É bastante coisa. Calhou de você, tipo, ter o contato desses livros do seu tio, seu tio, correto? Sim, sim. E junto com a sua primeira experiência na empresa, tipo que você teve contato com máquina, assim, ou uma coisa que puxou a outra? Uma coisa puxou a outra, porque... Eu vou falar uma coisa para vocês. Para que algumas pessoas já me conhecem, eu já falei para elas. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Eu tenho muito amor, entendeu? Eu quero disseminar esse amor da mecânica para outras pessoas. Principalmente os meus estagiários que estão comigo agora, que é o Gustavo, o Richard, né? Então, e o próprio Vezaro também, né? Então, a gente acaba se tornando apaixonado pelo que faz, entendeu? E quando você faz as coisas com amor, tudo se torna mais fácil. Sim. Torna-se mais leve, né? E você atinge o seu objetivo de uma forma muito mais rápida. É bem isso que eu vi ao longo dos meus anos, né? Que eu vim vindo, né? As pessoas foram olhando para o Genival, o gurizinho, né? O Guido. É, o Guido. Foram me ensinando, né? Olha, Genival, é por aqui, é isso aqui, né? Eu fui pegando informação, né? E fui também pegando informação de novos cursos, né? Ao longo do tempo eu não parei. Porque tudo vai se inovando, né? A gente vai acompanhando, né? Vai acompanhando, né? É o que você falou, né? Amor, você falou de fazer as coisas com amor. Sim. E o mais gostoso, né? Amor é algo que tem que ser compartilhado, né? Isso. E aí tem esse lado seu, né? De compartilhar essa sua paixão pelas coisas, o seu conhecimento, né? Sim. E o conhecimento, né? Não se guarda na gaveta. O conhecimento se dissemina, né? Se joga para todo mundo. Quem quiser, que pegue. Mas tem que estar interessado também, né? Sim. E tem uma história que eu queria que você contasse um pouco para a gente. A gente já está mais inteirado sobre essa história. Mas, para quem não sabe, a Toledo do Brasil tem uma biblioteca. Sim. E você foi a pessoa ali, uma das pessoas por trás do nascimento dessa biblioteca. Queria que você contasse essa história um pouco para a gente. Como que a gente chegou nessa biblioteca da Toledo do Brasil. Perfeito. Isso foi um momento, né? Que eu trabalhava na Toledo, lá na Idade Ipiranga, né? E tinha um jovem também que era de mesma idade que eu, né? Que era o Adilson Teres Menezes. O Adilson, onde você tiver um forte abraço para você, né? Era um sujeito muito inteligente também, tá? E também de uma dignidade enorme também. Muito gemine. Era bem isso o cara. E numa conversa que eu tive com ele, né? Eu falei, Adilson, eu tenho alguns livros técnicos lá na Toledo, né? Eu percebi que você também tem alguns aí, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar nesse armário aqui, né? Eu estou vendo que tem algumas pessoas que, hora ou outra, sempre perguntam as coisas para nós aqui. São jovens também, aprendiz, né? Que naquele momento também tinha na Toledo, né? E vamos passar esses livros para a galera ali, né? Aí nós tínhamos um armário lá que estava sobrando, né? E a gente começou a alocar os livros lá, né? Tudo começou no armarinho. No armarinho. Isso aí em 2001, né? A gente pegou o armário, né? Começou a colocar os livros lá, algumas coisas também que a gente recebia de fornecedores, né? E começou a chamar a atenção de algumas pessoas ali, né? Hora a hora no almoço, sempre tinha algumas pessoas com mesa redonda ali, sempre pegando algo, né? Ou pedindo, né? Ou durante o dia mesmo, né? Para estar buscando informação. Por que isso? Porque na época não tinha internet, né, cara? Era só livro mesmo. E ficava muito mais fácil, né? Ou eles perguntavam para um... Alguém que já sabia. Alguém que já sabia ou através de livros, né? Sim. Era bem isso, né? E livro, né? É uma construção de conhecimento. Sim, com certeza. Para quem busca ele, é uma construção de conhecimento. E aí você tinha um armarinho, né? No Ipiranga. Quando veio para São Bernardo, os caras falaram... Gereval, traz o armarinho? O armário já ficou maior. Como que foi? Porque aí no São Bernardo já tinha um espaço, né? Na verdade, aconteceu isso lá no Ipiranga. Ah, começou no Ipiranga já. Tinha uma salinha lá, né? E eu vi aquela salinha lá. Não tinha mais ninguém ali. Eu conversei com o meu gerente Pedra Rosa. O gerente Pedra Rosa falou assim, ó, Gereval, vou conversar com a galera aí. Conforme for, vai ser a nossa biblioteca. Ele falava assim, né? E realmente aconteceu isso. E com a ajuda de algumas pessoas também, da manutenção na época, né? Que era o Zé Carlos, né? A gente colocamos as prateleiras lá dentro, né? Pintamos tudinho, né? E começamos a alocar os livros lá. E disseminamos, né? Para Toledo, por inteira, né? Quem quiser doar livro para a nossa biblioteca, fica aberto. E quando a biblioteca começou a crescer, né? E em um dado momento, faleceu o pai do nosso amigo, que era o supervisor do Tempos e Métodos, né? Que era o Francisco, né? O pai dele faleceu. Ele tinha uma biblioteca grande dentro da casa dele lá. E falou, Gereval, não sei para quem dar os livros. Vou trazer eles para você. Pede permissão para alguém da Toledo aí, né? E foi isso que aconteceu. Nós pedimos permissão. Todos esses livros vieram da estante do pai do Francisco, meu amigo Francisco, para Toledo, lá no Idade de Ipiranga. É onde a biblioteca nossa deu um boom, né? Bastante grande. E onde tinha livros bastantes especiais ali, né? Só para você entender. Tinha uma... Tem até hoje, né? Lógico, né? Tem um livro lá, que é a Bíblia Sagrada, né? Que ela é revestida de fios de ouro. Assim, fios de ouro em volta. Caramba! É, tem lá. Para quem quiser ver lá. E tem umas... Tem umas imagens lindas, sacras, né? Ai, que lindo! São ao todo, acho que, mais ou menos, de 15 a 16 livros. Grossos, grandes, né? Que bonito! Tá? Então, são livros especiais que estão na biblioteca. Para quem quiser pegar lá, dar uma olhadinha lá. E até hoje, você é o guardião da biblioteca. Sim. Recentemente, eu recebi uma doação também do Freire, né? Trouxe alguns livros para nós também, que era do pai dele, né? E está na biblioteca. E a nossa biblioteca é hoje em São Bernardo. Ela consta, mais ou menos, de um acervo de aproximadamente quase 4 mil livros, né? E computador, né? Nas mesas lá, né? Sim. E ficou um ambiente muito aconchegante, né? Sim. Para os jovens que querem fazer daquela sala uma leitura lá e disseminar mais conhecimentos. Falando de computador, tem também a história do computador da biblioteca da Toledo do Brasil. Tem, tem. Queria que você contasse para a gente que essa história é muito boa. É, muito boa mesmo. A Toledo, nem todos os departamentos, né, tinham computadores, né? E aqueles computadores eram através de fichas, né? Isso que ano? Já faz um bom tempo. Já, nos anos 90. É, por aí. E ainda tinha disquete? Disquete, disquete. Aqueles cartuchos mesmo, né? É, aqueles grandões. Drive B, drive B. É, isso mesmo. Era o filhinho. Então, em alguns dos departamentos não existia computador e a biblioteca já tinha um computador. Olha só. E foi doado pelo, a princípio, pelo Sr. Ricardo Regner. Olha só. Sr. Ricardo Regner também foi uma chave, assim, bastante importante, né, para a gente ter a biblioteca disso. Então, era um apaixonado por leitura. Isso, apaixonado pelo conhecimento. Ele era formado em engenharia mecânica, né? E, em um dado momento, né, nós com o nosso, lá no Idade Ipiranga ainda, não tinha só um computador, tinha dois. Olha só. Né? Que legal. E depois foi uma doação também do Márcio de Assis. Sim. Que ele acabou doando um computador para nós. É, eu lembro quando eu entrei na empresa, o pessoal ia muito na biblioteca primeiro para fazer estudo, né, dos livros, algum curso, alguma pós, trabalho de escola. E os computadores também para fazer, para redigir. Era bem legal. Então, a biblioteca também foi um marco ali de, né, na parte social que a Toledo tem, né? Sim. Eu acho que, talvez, para algumas pessoas possa ter sido o primeiro contato com o computador na vida que eles tiveram. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E tinha momentos que as pessoas ficavam catando milho ali, né? E não sabia onde mexer, né? Eu tinha um certo conhecimento, mas não muito, tá? Meu conhecimento era muito vago, porque todo o conhecimento que eu tenho hoje na parte de computação foi aprendido ao longo de anos, né? Na raça. Na raça. Foi perguntando ali e a gente acabou se interagindo e a gente tem um conhecimento em função disso, né? Mas naquela época, o conhecimento básico que eu tinha, eu estava ensinando também a galerinha no almoço, ela faz isso, faz isso, né? É assim que funciona. Porque era uma novidade, né? Nas empresas, era uma novidade aqui no Brasil. Sim. Eu lembro da primeira vez que eu vi um computador. Meu primo tinha um, na época, era uma coisa tipo, meu Deus. Aí ele falou, vou te ensinar, vem cá. Quando ele me botou pra aprender, ele me colocou no pente. Foi o meu primeiro contato com computador, no pente. Eu falei, gente, eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida. Não, mas é, ó, vou até aproveitar essa história de computador. O meu filho, ele domina tablet, celular, com uma perfeição, acho os atalhos. Mas ele pena hoje no computador. Ele tem uma, pra ele ainda não é tão, não tá tão familiarizado. Coisa que eu falo, ó, pesquisa aí no computador, às vezes, tipo, cata milho ali. Acho que é muito uma coisa geracional. É geracional. Tá mais acostumado com a tela do celular. Pra eles é mais fácil do que o computador em si. Por que que eu falei disso? Porque eu já aproveito o gancho pra falar com o Genival nessa coisa geracional, Genival. Sim. Você é um cara inquieto. Sim. Um cara incomodado. Sim. A criança dá pra virada. É verdade. Mas você participou de muitas... Muitas evoluções na parte de produção. Sim. E muitas pessoas de gerações diferentes. Sim. Eu queria que você contasse um pouco de como você consegue... Como você consegue lidar com isso e ser essa referência. Porque o trato é diferente. A gente brinca... A gente teve há um ano passado um podcast com a Karina. Que ela falou, pô, às vezes o pessoal... Os jovens passam pela gente e não falam bom dia. Às vezes não é uma falta de educação. Mas às vezes é algo geracional. Às vezes é aquela coisa... Tá tão fixa... Tá com fone de ouvido. Hoje a gente vê direto o pessoal com fone de ouvido. E é uma coisa que eu comento muito. Que veio ficando mais forte depois da pandemia. Que as pessoas começaram... Os jovens principalmente começaram a ter contato ali só entre eles. Então eles acabaram não pegando uma fase muito de... Nada contra os jovens. Nada contra a dor. Só vocês... Sou jovem também. Também. Sou jovem. Mas assim, mudou. O trato mudou. Mudou. E eu queria que você falasse um pouco disso. Que você passou por muita gente. Sim. Muita gente. Você teve contato. Até o próprio avisário que você falou de estagiário. Já foi. Já é supervisor. Você pegou a geração dele, né? Sim, sim. Por completo. Conta um pouquinho dessa experiência. Como que é? E até mesmo que agora tem outra geração chegando na toleta do Brasil. É dessa curiosidade também, né? De como vai complementando a geração mais nova. Complementando uma geração que está lá há mais tempo. E também essa geração mais antiga. Como que está complementando essa geração mais nova? Como que você vê essa troca? Na verdade, eu acho que a partir do momento que você... Vamos voltar um pouquinho para trás. Eu trabalhei numa geração onde só tinha pessoas mais velhas, né? Eu era o mais novinho ali da época. Tanto era que era chamado Guido. Você já foi o jovem. Já foi o jovem. E realmente existe um momento de conflito de geração, né? E eu, entendendo isso, hoje eu faço de uma maneira diferente, né? Eu tento abraçar os jovens ali. Tento conquistá-los, né? Porque o jovem, ele é muito cheio de energia, né? Principalmente para aprendizado. Ele é muito mais rápido, né? E eu tenho dois jovens, né? Que hoje são os meus estagiários, né? Que realmente eu faço um download com eles todos os dias, né? Realmente é um vigor ali que eles têm, né? De vida, né? De entusiasmo. Então, você entra na mesma vibe que eles, né? Entra no mundo deles, né? E tenta conquistar eles, né? De modo que você vai ensiná-los, né? Todas as coisas que, ao longo de anos, foi te acumulando ali, né? Como conhecimento e tentando passar da menor maneira para eles. Para que eles errem menos. É isso que eu falo para eles, né? Se vocês errem menos, eu já estou satisfeito, né? Então, essa maneira como eu faço. É uma maneira de conquistar. Não só esses dois jovens que trabalham comigo. Mas eu tenho uma facilidade bastante grande de conversar com eles também, né? Eu tenho uma maneira de abraçar, né? E de conquistar. E depois eles vêm e perguntar coisas para mim que, às vezes, eu nem estou acreditando que eu estou ouvindo por parte da boca deles, né? Tipo, né? Ó, eu vou te falar da minha namorada hoje, entendeu? Está acontecendo isso. Às vezes, eles não têm a abertura de falar com os pais deles, eles têm uma abertura para falar com você sobre as coisas. É, fica uma coisa, um elo um pouco mais aberto, né? Sim. Essa maneira simples de eu estar falando com eles, né? Eles... Confiança. Sim. Você conquista a confiança deles e eles acabam vindo conversar com vocês, comigo, né? Ao longo do dia de várias coisas, né? De conquista de trabalho, né? De curso, de problemas familiares, entendeu? Eu falo, é assim, é assado, entendeu? A gente vai doutrinando eles, dando... Eu falo sempre para eles. Ora, na dúvida, pergunta para mais pessoas. Sim. A conclusão está com você, né? Eu estou falando... Tira uma média. Isso. Eu estou falando aqui, mas eu não sou o dono da verdade, tá? Então, reflite o que eu estou falando, pergunta para algumas pessoas da sua confiança também e toma uma ação. Porque a resposta está dentro de você, não está em mim. É bem isso que eu faço. E você acha... Agora vou fazer uma perguntinha, né? Fora do escopo aqui. A gente, quando... Você trabalhou com gente mais velha no começo, né? E a gente tinha alguns... Algumas pessoas que eram nossos modelos, nossos... A gente idealizava, né? Você se enxerga como essa pessoa para algumas pessoas? Você é um modelo? Olha... Da hora, da hora. Essa foi muito legal. Foi uma pergunta bacana. Essa aí, eu gostei. Mas é como já ouvi falar atrás, né? Através do exemplo, você arrasta as pessoas. Sim. Essa é a resposta. Eu vejo que eu tenho alguns bons exemplos, né? Pela minha vida, que eu tive ao longo da minha carreira e pessoal também, né? Eu sou de uma família onde teve seis irmãos. Um faleceu. E tenho quatro irmãs. Sou o único filho homem, né? E hoje, eu sou o único homem da família. Meu pai faleceu o ano passado. Então, a própria minha irmã viveu de uma maneira diferente hoje, né? É bem isso. Pelas coisas que eu fiz e pelo exemplo que eu sou. Como pai, né? Como marido, até como funcionário da Toledo, né? Você ser esse exemplo te pressionou em alguma fase da sua vida? Sem dúvida. Porque a pressão, a gente enxerga a pressão como algo ruim. E, às vezes, a pressão, às vezes, é tipo um empurrãozinho pra gente ir pra frente. Sim. Eu endureci muito rápido, né? Vou te falar a real, né? Eu, com 17 anos, eu tinha um... Teve uma pessoa que falou pra mim, pô, você é jovem. Você tá com uma mentalidade de 30 anos, né? Não. Eu tinha um objetivo na minha vida, né? Era bem isso, né? Eu queria planejar a minha vida de uma forma... Porque quando eu chegasse, com determinada idade, eu tivesse conquistado as coisas que realmente eu vi lá atrás. Sim. Que eu planejei, né? É isso que eu venho fazendo. Hoje eu tô num momento, hoje, na minha vida, né? Que é eu e minha esposa. É viajar, né? Hoje eu tô num momento, graças a Deus, né? De, em vez de quando, a gente planeja uma viagem, né? E eu faço questão, né? De... De tá dividindo isso com ela, né? Porque ela faz parte do meu sucesso. Atrás de um homem, né? Existe uma grande mulher, né? Sim. E hoje é minha esposa, né? Ela é uma grande mulher pra mim, né? Porque ela... Ela teve ali comigo, né? Em todos os momentos da minha fase e da minha vida, né? Aproveitando, vai a minha... Uma curiosidade... Vai, vai, solta, solta essa. Uma curiosidade, assim, Genival, que a gente queria saber. Como que você conheceu a sua esposa? Como que começou essa história de amor? Me conta um pouquinho mais dessa relação que vocês têm. Porque a gente vê que, como você comentou, as pessoas, principalmente os mais jovens, conversam muito com você em relação a relacionamentos. Eles veem você como um exemplo de relação duradoura. E como que você conheceu a sua esposa? Qual que é a história de vocês dois? Então, eu... Vamos lá. Até abriu um sorrisinho na hora de falar dela. Olha que bonitinho. Na verdade, né? Falar da minha esposa sempre me emociona, tá? É bem isso, né? E por mais... Eu falo pra ela, por mais chata que você é. Às vezes ela é chatinha. Ah, relacionamento é assim, não tem jeito. Então, o meu amor por ela é grande, sem dúvida, né? Ao longo da vida, ela cuidou de mim e eu cuidei dela. É bem isso, né? E nós viemos de uma família, assim, bastante humilde, né? Nada de pessoa que tivesse muita grande. A gente foi conquistando muita coisa junto, né? E ela fez parte disso, né? Então, ela tem um valor bastante grande com relação a isso. E deu dois filhos pra mim também. Que é a minha filha, a Bruna. E o meu filho... Eu vou ficar tranquilo. Toma sua água. Essa parte, a nossa história faz parte. A gente tem que se emocionar, ainda mais que é paixão. E ainda mais que a gente lembra de tanta coisa, né? É bem isso. Vem o filme. Então, o meu filho, o Guilherme, também, né? Eu construí uma família, né? E são dois filhos também que me deram muita alegria ao longo da caminhada deles que eles fizeram, né? Porque hoje me perguntaram pra mim, né? Por que o seu filho não trabalha na Toledo do Brasil? Eu falei, ó, meu amigo, meu filho não trabalha na Toledo do Brasil porque eu deixei a liberdade de escolha pra ele. E essa liberdade de escolha dele, né? Fez com que ele buscasse novos caminhos, né? E pra que ele fosse, tanto a minha filha como o meu filho, né? As pessoas que são hoje, né? Amadurecida também, né? Batalhou muito, penou muito, mas tá lá, né? Hoje eu tenho uma filha que é formada em administração de empresa, né? E marketing digital, trabalha com o esposo dela, né? Na parte de tecnologia de informática, né? E meu filho é engenheiro agrônomo. Daniela atrás. A gente descobriu, tem alguma coisa lá atrás, Daniela. E com relação à minha esposa que vocês perguntaram, né? Como eu conheci ela, né? Em um dado momento, eu tava numa praça, né, cara? É coisa que quando é pra acontecer, acontece. Eu tava, eu conversava muito com o pessoal que tinha motos, né, cara? Naquela época lá, o supla-suma era ficar na praça curtindo a noite, né? E eu tinha uma galerinha de moto ali que eu ficava... Você gostava de moto? Eu gostava. Ficava lá trocando ideia com eles, mas não tinha moto. Quantos anos você tinha? Eu tinha aproximadamente... Foi a idade que eu entrei na Toreza, uns 22. Ah, era novo. Era novo, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. Até então, as minhas paixões com relação às meninas não eram tão grandes, né? Sim. Porque eu não tinha uma coisa assim, fixa, né? Nunca quis, né? Porque o grande, assim, que eu queria fazer, né? Era estudar. Sim. Se informar, né? E ser menor que o meu pai. Esse era o grande desejo na época, né? Eu acho que sempre vem quando a gente não tá esperando. Eu queria ser... Estudar e queria ser muito menor que o meu pai. Era bem isso. A intenção era essa, né? E é isso que os nossos pais querem pra gente, no final das contas. Aí, eu tava lá com os motoqueiros lá, trocando umas ideias lá, à noite. Aí, passa a minha esposa, né? Que é minha esposa hoje. Mais uma outra menina, mais a irmã dela, né? Aí, eu olhei assim, falei... Ô, meu amigo Jorge. O Jorge, que é meu amigo até hoje lá na Vila Maria. Dá um tempo aí, segura a onda aí. Que eu vou atrás dessas meninas. Eu quero saber onde elas vão. Você é louco, cara? Falei, não sei, cara. Eu vou lá, cara. Aí, deixei ela caminhar um pouco e eu fui atrás. E naquela época era a época da discoteca. Era nos anos, né? Nos anos 80, né? Sim. Minha mãe conta bastante. Ela acabou entrando em um salão chamado New Time, cara. Discoteca. New Time. New Time. Novos tempos. Ela acabou entrando lá. Eu entrei também. Não era muito de entrar em discoteca, cara. Longe disso. Minha vibe era outra. Era as motos. Era as motos. Estudos. Estudos. Conversar lá com a galerinha, né? Nem jogar bola eu jogava na época, né? Era bem isso. E ela entrou na discoteca, né? E eu entrei logo em seguida. Paguei lá o convite lá. Acabei entrando. Fiquei uns momentos lá e acabei chegando perto dela. Falei, você vem sempre aqui. Aquelas conversas de... Para puxar um assunto. É, xaveca, né? Aí fiquei conversando um momentinho com ela ali, né? Falei, tá bom. Qualquer a gente se encontra aí, tá? Beleza? Beleza, beleza. Cai fora de lá, né? Nem fiquei lá até o final do fechamento da discoteca, né? Muito pelo contrário. Foi uma conversa de, acho que uns 40 minutos. Cai fora, né? Aí, num dado momento, né? Eu, passou três meses sem vê-la, né? Aí, fui na discoteca de novo, né? Com o meu outro amigo, né? Que era o Eduardo, né? Era uma outra pessoa lá que morava comigo na Vila Maria também. Fui com ele lá. Quem que tava lá? Ela. Ela. Aí, cheguei junto, né? Lógico. Com mais tempo. Falei. É. Cheguei junto, né? E a gente acabou conversando. Mas você já foi na discoteca achando que talvez pudesse vê-la? Ou foi assim, ao acaso, você encontrou ela? Você falou, ah, vou lá. É. Vai aqui. É. É. Ao longo dos três meses, vai aqui, né? É. Você meio que tava ali, não, se aconteceu. Não era o foco. É. Não era o foco mesmo, cara. Não era mesmo, não era mesmo, né? E em um dado momento, talvez ela, no futuro, ela vai estar vendo essa podcast aqui, né? Com certeza. E teve uma vez, cara, que eu fiz um... Eu tava com 22 anos, né? Aproximadamente, né? Eu tava meio chechelento da vida, né? Falei, poxa, senhor, podia colocar uma pessoa, né? Na minha vida, né? Que fizesse diferencial, né? Uhum. Foi bem isso, cara. Tava deitado lá. Fiz essa pequena oração, né? Conversando com o senhor. E... Depois eu acabei encontrando ela, cara. Olha só. É. Foi bem isso. Acabei conversando com ela. E... A gente marcou um outro lugar pra se encontrar, né? Fomos pro cinema. Comemos algumas de cirras, né? Comemos pizza, né? Tomamos um drink lá. E aí foi. E ela trabalhava no Brás, lá, né? Uhum. Perto... Ela morava na Vila Maria, eu trabalhava no Brás. E eu descia ali na... Na estação trem do... Uhum. E... Esperava ela e ia pra casa dela. Sempre junto. Né? E teve um momento que marcou também pra nós, né? Uhum. Que tinha um mercado lá na frente. Sabe aqueles danoninhos que tem fruta de morango embaixo? Sei. Sei. Então eu sempre comprava isso pra ela, cara. Olha só. Ah, é legal, hein? Ela adorava isso. Né? E... Eu contei essa história pra um amigo meu, né? Falando assim, é o cara do Danone, né? O Danone marcou. Marcou, marcou. E eu, nesse período de... Aproximadamente um ano e meio, né? E a gente tava muito junto. Uhum. Muito, muito, muito junto, né? E um dado momento eu falei pra ela, olha... Você quer casar com um amigo? Hum. Né? Ela falou, não. Sim. Olha só. Pausa dramática, sim. Sim. Foi isso que ela falou, sim, né? Falei, tá bom. Então vamos comprar as coisas, então, né? Uhum. E... Vamos ficar noivo agora no final do ano, né? Que era final de 87, né? Uhum. Fiquei noivo dela no final do ano. Tudo certinho, tudo bonitinho, tá? Fiquei noivo. Aí em maio, dia 28 de maio de 88, eu casei com ela. Olha que lindo. Foi bem isso. E a gente vem construindo a nossa vida até hoje. Então você é o cara dos objetivos, do plano. Você vê? Ali, ó. Ele tem o objetivo, ele vai atrás. É sniper ali, eu vai pau. É bem isso, né? Cara, que legal, né? E ao longo da minha vida, né? Eu fui... Como vocês estão falando aqui, eu fui super incomodado com as coisas, né? Fui... Realmente era muito incomodado, né? E ela me ajudou, né? Ao longo da minha vida, né? A construir todo esse conhecimento que eu tenho hoje também, né? Porque em um dado momento, eu estudava. E ela cuidava da minha filha e do meu filho também. Estudava à noite, né? Fiz vários cursos à noite. E a parceria tem que ser muito forte. É o companheirismo, né? Da construção, né? Pra gente ter o que tem hoje, né? Sim. Cara... Desfrutar o que tem hoje. O processo de você começar a namorar e casar foi mais rápido do que o processo da tridimensional? Sem dúvida. Foi muito mais rápido, né? Muito mais rápido. O casamento do tridimensional demorou. Mas a gente conquistou. Os dois, pô. Os dois. Excelente. Conquistou os dois. Eu falo, é um homem de objetivos. Fala em conquista. Você consegue enumerar algumas coisas que você participou dentro da Toledo do Brasil? Da produção? Por exemplo, a gente falou do tridimensional. A gente fala da... Você viu nascer e participou da sala de carga. O que mais? O que mais? Vamos lá. Porque tem mudança pra caramba até hoje. Tem mudança, sim. Teve um sujeito chamado Alexandre Dantas. Espero que você ouça também esse podcast, tá, Alexandre? Vou passar pra você. Mas hoje ele não tá na Toledo. Ele tá numa outra empresa também, tá? Esse jovem, ele também tinha um conhecimento bastante grande. Cara, é um jovem também, muito insatisfeito. Aí juntou a fome com a vontade de comer. E a gente começou a desenvolver todo um projeto dentro da Toledo, né? Na parte de desenvolvimento da pintura. Comprar novos equipamentos, um pouco mais leve, pro cara ter uma ergonomia melhor. Começou a se planejar melhor. E eu fiz um trabalho com ele também, voltado dentro do estoque, né? Pra como manusear as peças que estavam entrando no estoque de forma correta. E como fazer embalagem também. E depois, chamar essa galera. A gente colocou lá no anfiteatro, né? E deu um curso pra eles, né? A respeito de como... Manusear essas... Essas peças. Pra que a gente não tivesse tanto retrabalho internamente. Então, pintura, célula de carga, tridimensional. Não, quero mais. Quero listas. Vamos ver que você vai ter que lembrar, porque tem bastante coisa. Ele teve uma vez também que a gente fez um projeto muito legal com o Vezaro. Com o Júnior, né? Com o pessoal do CNC, né? Pra buscar afinar um pouco mais os conhecimentos deles com relação às peças que estavam sendo fabricadas ali. Quais os cuidados que eles deveriam ter, né? Sim. E como manusear os instrumentos também. Que tinha... O CNC, naquela época, tinha muitos instrumentos, assim, sofisticados, né? E requer um certo cuidado também, né? Pra manusear eles, pra não ter muita quebra ou manutenção dos mesmos. Sim. Então, a gente planejou, né? Esse projeto lá e a gente acabou executando. Olha só. É louco. Então, sempre... Sempre inovando ali. Ele faz parte da inovação da torre do Brasil. É, então, é isso que eu ia falar. Plano de sugestões pra você, tipo, é... É o que a minha mãe fala. Carne de vaca. É bom dia. Com relação ao plano de sugestão também. Tem uma história. Tem um sujeito chamado Luiz, né? Que trabalhava lá comigo, né? Ele trabalhava na Chaparia, né? E com esse cara, eu cheguei a dar 98 planos de sugestão. Caramba. Nossa. Porque era muita coisa que a gente via e que a gente queria que as pessoas modificassem. Melhorar, né? Melhorar, ajudar. Melhorar, ajudar toda aquela sistemática, né? Aí teve um momento que o Pedrinho falou, mas vocês não fazem nada assim. Saudar o plano de sugestão. Eu falei, não, isso a gente faz na hora do almoço, né? Almoço produtivo, pô. Produtivo, né? Mas é importante de você conhecer o processo por completo, né? Você consegue enxergar desde a base até o final, do comecinho, ou uma maneira mais macro. Vai sabendo tudo. Isso. E com relação ao plano de sugestão, eu fazia parte do grupo de participação de lucro na empresa, né? Naquela época. Isso aí surgiu em 95. A primeira comissão eu estava lá. Olha só. Em 95, né? Eu estava lá com esse grupo lá e tinha o Diomar. Eu tinha um certo conhecimento que eu conversava com algumas pessoas de outras empresas. Pô, vamos fazer um plano de sugestão aqui, né, cara? Para diminuir os custos. Tem muitas pessoas que têm conhecimento de muitas coisas aqui dentro da Toledo que pode otimizar todo o processo e pode gerar um ganho lá na frente. Eu falei, beleza, Eugênio, bom, então vamos visitar algumas empresas que têm plano de sugestão. Aí foi eu e Diomar. Visitamos, acho que, três ou quatro empresas, né, que tinham plano de sugestão para buscar conhecimento lá, né, e aplicar dentro do conceito da filosofia Toledo. Foi quando começou a gente construir o plano de sugestão lá Toledo, que é uma ferramenta de importância muito grande da empresa, né? Hoje ele está sendo revitalizado, até com um novo nome, né, da plataforma Inspire, até um beijo para a Maria Cláudia, da Segurança do Trabalho e do Meio Ambiente. A responsável pelo nome. Aquela que batizou. Alô, Cláudia, te aguardamos aqui. É bem isso também. É, não, a gente já faz a propaganda, já faz o convite. Opa, meu voto já tem, Cláudia. Então, aí surgiu a primeira, o grupo de plano de sugestão, né, em 95, que era a participação de lucro, né, e é onde a gente teve um ganho bastante grande nos primeiros anos, né? As pessoas participavam. Sim. Assiduamente. Se você perguntar para o... É hoje o falecido Sardinha também, né, que fazia parte também do conselho, né? Era eu, o Sardinha e o Francisco, que era supervisor do Tempos e Metas. Eram os três que analisavam a sugestão, né, e aprovavam ou reprovavam, né? E tinha um ganho, né, para todo mundo. Não, é fantástico. A ideia é muito boa. É, muito boa. Chegou até a ter 3 mil sugestões. Nossa, que bacana. É que um dos processos estavam sendo... Era embrionário, tinha muita coisa para mudar e foi crescer. Hoje está um pouco mais difícil, porque a mudança é tão constante que quando vai surgir a ideia já mudou. É verdade, né? Hoje a dinâmica é muito maior, né? E eu vou aproveitar, não vou me alongar não, viu, Ana? Não fica mal comigo. Não, imagina, nunca, jamais. Você tem esse lado que você está sempre conversando com pessoas e você está sempre nos grupos. É algo... Agora eu pergunto, algo planejado, algo que você vai para enriquecer a sua pessoa ou dar a sua contribuição, porque você já participou. PLR. Está na inovação. Você está no conselho editorial da nossa revista que eu estou lendo. Sim. SIPA. O que mais? O que mais? Tem alguma coisa? É uma biblioteca, deve ter outros grupinhos. Mas qual que é a chave disso aí? Você vai montando? Você vai entrando, absorvendo? Ou é uma coisa mais natural ou um convite que vem até você? Ou é uma coisa sua? Dessa inquietude de querer estar no grupo? Eu acho que as pessoas que me conhecem, tipo a Claudinha, vejam a Claudinha novamente, eu sou uma pessoa inquieta e as pessoas sabem do seu potencial ali naquele momento. Aí acaba... Agrega. Agrega. Vamos chamar o genio lá. Ele pode ser que ele dê uma contribuição um pouco melhor. E é a mente inovadora também, né? E eu fiz parte também do grupo também de plano de saúde. Ah, é mais um aí, ó. É. Quando a gente implantou o sistema de plano de saúde aqui, no momento eu fui convidado também a participar, né? E a gente visitou vários hospitais, né? Um hospital, cara. E a gente bateu de frente com os pacientes ali perguntando. Eu falei, e aí? Era bem... E o Celso Russumana, assim. É, e aí? Vê a realidade como ela é, né? Mas é, esse plano de saúde é bom mesmo. Legal, hein? Então, ah, tô lendo naquele período, né? Deu uma liberdade de fazer isso e o Jimmers é o que participava naquele... Quando eu fiz o grupo, era com ele, né? Então, a gente tá, de certa maneira, tentando contribuir de alguma forma, né? Pra melhorar o meio onde você vive, né? Se você melhorar o meio onde você vive, todo mundo fica feliz. É bem isso. Olha ele só. Que bonito. Não, eu achei bonito, mas achei meio que ele deu uma furada, viu? Por quê? Ah, porque essa poderia ser uma dica de peso. É verdade. Porque a gente sempre encerra nossos programas. Não, não pulou, não. Ele tem conhecimento ali. Não, ele vai ainda dar a dica, mas ele pulou a etapa. Olha só esse genival. Ligeira, você tá com a mente um pouco à frente. É que o bate-papo tá tão gostoso que a coisa vai fluindo, né? Vai indo, não é? As coisas vão se encaixando com nem um quebra-cabeça, né? Você percebeu isso? Com certeza. Por isso que eu falei brincando. A gente fala do profissional, do pessoal. Não adianta uma coisa puxar a outra. Sim. A gente não mistura, mas mistura. Uma coisa influencia a outra. A gente tem que ter a maneira mais saudável de uma coisa não influenciar tanto na outra. Mas elas convivem. Sim. É verdade. Mas essa não é minha dica de peso. Eu queria a sua. A gente sempre, no final do nosso programa, é que você fale pra galera uma dica. Uma dica forte, uma dica pesada, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal. Então vamos lá. Aí eu quero que você olhe para a pessoa, no fundo dos olhos. Naquela câmera ali. Vamos lá. Agora é o momento. Então, minha dica que fica aqui, né? Para todos, né? Que busque cada vez mais conhecimento, né? Busque uma verdade naquilo que você acredita, né? Vá atrás dos seus sonhos. Que o mundo está aí para vocês conquistarem. Que o sol nasce para todo mundo. Que bonito. Faltou uma trilha sonora aqui, ó. Caramba. Bonita, hein, cara. Meu, legal. Ô, Genival. Eu só tenho... Não, pode falar. Não, eu falei pra caramba. Perguntei um monte de coisa aqui. O que eu ia falar é que nem ele falou. A conversa foi fluindo e se encaixando de um jeito tão natural que a gente vai chegando no final, a gente nem percebeu o tempo que se passou, porque foi muito rápido quando a gente está aqui. E eu fiquei com um gostinho de quero mais. E não é, menina. Toda vez fica. Muito legal. Parabéns pra vocês. É muito bom. O pessoal vem aqui e fica com vergonha. Vai ter câmera. A gente nem olha pra câmera, nem liga. A gente esquece. Bate papo, vai que vai. Sim, sim. E eu acho que também, Rafael, temos que ser verdadeiros, né? Sempre. A gente tem que demonstrar aquilo que a gente é. Não ficar atrás da cortina aí, né? Se escondendo. Tem que mostrar, galera. Eu acho que vocês se mostrando, as coisas fluem de uma maneira mais suave, né? Sim. Mais tranquila. E aí você acaba atraindo coisas legais pra ti. Com certeza. Mais uma dica de peso. Ah, é que ele é o rapaz das dicas de peso. E outra coisa, outra dica que ele deu também, e que eu acho que é primordial, é fazer as coisas com paixão. Sim. O que for fazer, eu falo isso pro meu filho. Mano, arrebenta, mano. Sim. Se dedica, faz com... Vai jogar videogame? Mano, dá a vida. Tem dias que a gente... Vai pro rolê, mano, aproveita. Só volta inteiro, por favor. É. Vai, vai, aproveita. Intenso. Seja intenso com o consciente. Sim, sim. Mas aproveita, porque o sol nasce pra todo mundo, curta muito. E uma outra dica de peso, viva um dia de cada vez. Ah, isso. Com muita intensidade, né? Boa. Muita mesmo, né? Muita mesmo, muito mesmo. Não deixa pra amanhã que você pode fazer isso. Isso. Se você tiver que falar pra pessoa que você gosta dela... Fala. Fala. Sim. Vá lá na sala dela, ó, bicho, ó, eu amo você, cara. Entendeu? Isso. É bem isso. Você faz parte, né, de um grupo seleto dos meus amigos. Ah, show, show. Genival, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Esse era um bate-papo que a gente queria. Tava ali na nossa listinha faz um tempo. Já. Muito obrigado. Obrigado pelo convite aí também. Obrigado, Ana. Obrigada. De novo aí, minha parceira. Tamo junto. Agradeço. Tamo junto. Obrigada por mais esse episódio. Obrigada, Genival, por ter topado conversar com a gente. Estou felizão aqui, cara. De nada. E agradecer. Agradecer a todo mundo que ficou até o final aí com a gente, né? Qual que é a hashtag desse episódio? Vamos criar uma hashtag? O que que é? Hashtag? Hashtag o sol nasce para todos? O sol nasce para todos. Se você ficou até o final, põe nos comentários. Acho legal. Hashtag o sol nasce para todos, tá? Não deixa de dar like, dar um joinha. Seguir a Toledo do Brasil nas redes sociais, Instagram, no YouTube, onde tá saindo vozes de peso, no LinkedIn, tem muita coisa boa. A gente tá no TikTok também, tá? Tão no TikTok também. Para você que tá no TikTok, acompanha a gente no TikTok também. É, viu? Então, fica ligado. Muita coisa legal aí do universo da pesagem. Toda a última segunda-feira do mês estamos aí na sua telinha, nos principais meios de podcast da internet. Ah, também. Spotify. Spotify. Vamos lá. Então, ó. Fica ligado. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto